Ele oferecendo-se livremente a sua paixão, tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu aos seus discípulos dizendo Tomem e comam todos vocês, este é o meu corpo que é dado por vocês em sacrifício Depois da ceia, do mesmo modo, tomou o cálice e deu graças E o deu aos seus discípulos dizendo Tomem e bebam todos vocês, este é o cálice do meu sangue Para a nova e eterna aliança Derramado por vocês e por todos em remissão dos pecados Façam isso em minha memória Música 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 Lanchano é uma bonita cidade da região do Abruzzo, na província de Giese Destende-se sobre uma suave colina a 12 quilômetros do mar Adriático E é vigiada às suas costas pela massa poçante da Maiella Dentro dos seus muros são conservados interessantes testemunhos medievais, históricos e artísticas Música Música Condecorada com a medalha de ouro ao valor militar Lanchano é famosa no mundo pelo milagre eucarístico Conservado por mais de 12 séculos na igreja de São Francisco Música O evento prodigioso, segundo unânime e constante tradição histórica e religiosa Remonta ao século oitavo Uma epígrafe do ano 1636 assim narra o fato Aproximadamente nos anos do Senhor 700, nesta igreja Então sob o título de São Legunciano dos Monges de São Basílio Um monge sacerdote duvidou se na hóstia consagrada Estivesse verdadeiramente o corpo de nosso Senhor E se novinho o sangue Celebrou a missa E depois de proferir as palavras da consagração Viu a hóstia transformada em carne E o vinho em sangue Tudo foi mostrado àqueles que estavam próximos E depois a todo o povo A carne ainda hoje está intacta E o sangue dividido em cinco partes desiguais Tem o mesmo peso todas juntas E cada uma separada Música O texto sintético e lapidário comum verbal Nos fornece os dados essenciais de um autêntico episódio de crônica Estamos no século oitavo E mais precisamente Próximo do ano 750 Quando, logo após o início da guerra iconoclasta Se registrou o aumento do fluxo migratório dos monges gregos para a Itália O lugar do milagre Situa-se na pequena igreja de São Legunciano Confiada a um modesto núcleo de monges basilianos Acolhidos como refugiados pelo povo de Lanchano O protagonista humano do extraordinário episódio foi o monge basiliano O qual, como nos é descrito em um documento de 1631 Não muito firme na sua fé Literato nas ciências do mundo Mas ignorante naquelas de Deus Andava dia após dia duvidando Se na hóstia consagrada Estivesse verdadeiramente o corpo de Cristo E se no rio se encontrasse o verdadeiro sangue Ignoremos os dados pessoais do monge Em compensação, podemos fotografar atentamente a sua imagem interior Homem dedicado mais à ciência que à sabedoria Confiante mais na razão do que na contemplação Atormentado pela dúvida Dilacerado pela inquietude cotidiana Um homem surpreendentemente próximo ao homem de hoje Um rosto que nos assemelha extraordinariamente O prodígio Mais do que na dúvida que o monge carregava dolorosamente no coração Deve ser buscado na condescendência do Pai do Céu E responde com um amor maior do que a perplexidade de seus filhos O milagre aconteceu durante a celebração da Santa Missa A hóstia grande e o vinho se transformaram improvisamente e totalmente Em carne e sangue O monge Diante de tão grande e estupendo milagre Estampado e confuso Permaneceu por um certo tempo como transportado num êxtase divino Mas finalmente cedendo o temor à espiritual alegria E em si a alma Com o viso alegre Cheio de lágrimas Voltando-se para os que lhe estavam próximo de si Ó felizes assistentes Aos quais o bendito Deus Para confundir a incredulidade minha Desejou revelar-se nesse santíssimo sacramento E tornar-se visível Aos nossos olhos Venham, irmãos E olhem o nosso Deus que se aproxima de nós Eis a carne e o sangue Do nosso diletíssimo Cristo Ainda hoje, milhares de pessoas Acorrem para admirar esse sinal eloquente Da fé da igreja na Eucaristia O santuário Torna-se assim Um centro de atração espiritual Para todos aqueles que buscam Deus Para todos aqueles Que ao mesmo encontrar Com um viajante perdido no deserto A única água capaz de matar a sede Do coração do homem Na custódia do extraordinário prodígio Sucederam aos brasileanos Os beneditinos E em 1252 Os frades franciscanos O bispo de 15 Landolfo Grátilo E o Papa Inocencio IV Confiaram a direção da pequena igreja De São Leguntiano Aos filhos do pobrezinho de Assis Apoiados e sustentados Pelo fervor popular Os frades franciscanos Construíram um novo templo Dedicado a São Francisco Em simetria ao lado superior E adjacente Da já arruinada igreja Onde em 1258 Transferiram as santas relíquias eucarísticas Sobre o terreno ocupado Pelo pequeno mosteiro brasiliano Construíram o convento mais amplo A torre do santuário Realizada em três períodos diferentes Recebeu nos últimos anos Várias restaurações Que visavam dar luz e respiro A toda a praça do plebiscito A cúspide Remonta ao século XVIII E termina em forma de cúpula octagonal Com abóbora recoberta Com azulejos esmaltados e pintados A façada Conserva o estilo original Na forma retangular Com portal gótico Por volta de 1740 Depois de um desastroso terremoto A parte superior Foi reconstruída com pedras antigas Ornamentadas com efeitos e relevos O portão em bronze Onda de Tomás o Lisbonde Apresenta cenas e símbolos relativos Ao mistério eucarístico Na sua origem A igreja de São Francisco Era de estilo gótico Um misto de elementos românicos E burgônicos O interior Com uma só nave Foi depois transformado Em barroco No século XVIII A Argada Possui três afrânsicos Que representam Três famosas mulheres bíblicas Judite, Esther e Raquel Obra de Teodoro Donato De Kit Ele é pintado A CIDADE NO BRASIL As ações e feitas vitrais são do padre Giovanni Lerario, franciscano conventual, que ali trabalhou de 1956 a 1958. O monumento em mármore, que é o centro do presbitério, é como o véu e coroa das preciosíssimas relíquias, foi realizado em 1902. Quatro colunas, delicadamente trabalhadas, sustentam o baldaquino que cobre o pequeno trono das santas relíquias. Entre o pequeno trono e o tabernáculo, à direita e à esquerda, pode-se ver dois anjos com as mãos juntas e numa atitude de adoração. Mais abaixo, sobre o plano da mesa do altar, existem duas estátuas simbólicas que representam a fé e a caridade. Precedentemente, as relíquias eram conservadas na Capela Valseque. Hoje, é ainda possível ver a grade em ferro batido dourado, que conservou a carne e o sangue por 266 anos. Naquele período, se podia admirar o milagre somente duas vezes por ano. Na segunda-feira de Páscoa e todos os dias da última semana de outubro. Antes ainda, o prodígio era conservado numa capela no lado direito do altar maior. A custódia das santas relíquias foi confiada a um artístico relicário, composto por dois elementos. Um ostensório de prata de 1713, que sustenta a hóstia transformada em carne, e um cálice de cristão de roca, que contém os cinco grumos de sangue no qual se transformou o vinho. Chega-se para admirar o inestimável tesouro eucarístico, subindo a escada que se encontra atrás do altar maior. Nos ambientes do restaurante do vento, encontra-se uma ampla amostra fotográfica, e permite percorrer a história e a vida do santuário. Existe também uma livraria onde se podem comprar livros e videocassetes e recordações relativas ao milagre. É possível ainda ver os antigos e afrescados locais de São Ligunciano, restituídos ao seu primitivo esplendor, mesmo se se evidenciam os numerosos e irreparáveis danos sofridos durante os séculos. Os frates conventuais tiveram que abandonar o santuário no dia 7 de agosto de 1809, depois das leis eversivas napoleônicas. O musense que se prolongou até o dia 20 de agosto de 1952, quando a convite do arcebispo Benigno Luciano Migliorini, os franciscanos com imensa alegria, retornaram a Lanchano. De volta a administrar a igreja de São Francisco, os filhos do seráfico pai de Assis, com paciência e empenho, se empenharam a dar novamente vigor e esplendor ao santuário. Com a palavra e a editoria, trabalharam para despertar na consciência dos fiéis a atenção, o interesse e a devoção pelo milagre. E assim, progressivamente, o prodígio se impôs como fenômeno de ressonância mundial, capaz de chamar a Lanchano pessoas provenientes de todas as partes do mundo. E tudo graças também ao reconhecimento científico, efetuado entre os anos 1970 e 1981, numa iniciativa dos frades, com o apoio e o consenso do arcebispo pacífico Perantoni. A investigação foi confiada ao doutor Odoardo Linole de Arezzo, professor de anatomia, histologia patológica, química e microscopia clínica. A carne e o sangue pertencem à mesma espécie humana. O estudo histológico nos permitiu definir, já no exame de 1971, a presença de um tecido do miocárdio. A carne representa, então, um fragmento de coração. No exame de 1981, isto é, depois de 10 anos, resultaram presentes também endocárdio e um ramo sutil do nervo vago. Então, tratava-se verdadeiramente de um coração. Os estupendos resultados médicos difundiram a notoriedade do milagre eucarístico de Lanchando, fazendo aumentar, sem medida, o fluxo dos visitantes e dos peregrinos. Não se deve esquecer também que o milagre foi, muitas vezes, durante os séculos, objeto de acuradas verificações eclesiásticas. No sangue milagroso, foram fracionadas as proteínas com o normal método da eletroforese sobre acetato de celulose. Foram encontrados valores que se inserem na situação normal, mas o perfil do conjunto varia notavelmente em relação à norma. O motivo dessa variação pode ser vista sobre duas ordens de fatores. Uma amostra de sangue para um normal exame de eletroforese não é aceitável depois de 3, 4 dias, porque os resultados que fornece seriam certamente anormais. Ali no mais, o exame de eletroforese é realizado sobre o soro do sangue e, ao invés, o sangue milagroso de Lanchando representa um sangue inteiro. Resta considerar que o coração do milagre eucarístico de Lanchando, que nós vemos nesse fotograma aumentado, na forma de uma seção transversal de um coração normal, é caracterizado por uma única ampla cavidade central. E aqui somos seguros que existem traços de uma membrana, a chamada membrana interventricular. É como se o coração se tivesse retraído para a periferia e, na extrema periferia, vemos esses buracos, que são 12, e que indicam a passagem de pregos. Consequentemente, nos vem a explicação que o coração, sendo um tecido vivente, foi o encontro da contração do rigor mortis, que acontece normalmente no coração do cadáver humano. Esse rigor mortis fazia com que o coração se fechasse, e, então, os monges o esticaram e o fixaram sobre uma tábua de madeira. Nessa altura, o coração, que deveria contrair-se de qualquer maneira, em qualquer direção, não podendo fechar-se em direção ao centro, se retraiu na direção externa, tendo como referência um ponto fixo à parte periférica. Em conclusão, o milagre eucarístico de Lanchando compõe-se de uma carne miocárdio e de um sangue de natureza humana. A ciência médica deu crédito, assim, de maneira rigorosa e inconfundível à voz da tradição religiosa e do testemunho histórico. O mistério cristão não é contra, mas além da razão. A verdadeira ciência reconhece com lealdade que existem fatos que superam as experiências e que a verdade científica não é toda a verdade. Existe um espaço imenso para a fantasia do Criador. Certamente, o milagre não dá a fé. Para na porta. Ultrapassada é próprio do impulso vital do acreditar. Com o milagre, Deus abre uma passagem no coração do homem. Cabe ao homem abrir-se a Deus ou fechar-se no seu inconsciente. O milagre eucarístico é uma referência obrigatória e conatural ao sacramento da Eucaristia. A sua contemplação só pode traduzir-se em uma mais sentida e sólida piedade eucarística. Confirmação da verdade. É necessário saber passar do sinal milagroso ao milagre da presença real de Cristo no Santíssimo Sacramento. A Eucaristia é, por excelência, o sacramento da fé. No centro da fé cristã, de fato, encontra-se o mistério pascal de Cristo. Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo ressuscitou para a nossa salvação. A sua morte é o testemunho supremo do seu amor. A sua ressurreição é o testemunho da sua verdade. Então, Cristo, instituindo a Eucaristia, confiou à sua igreja o memorial da sua Páscoa. Na celebração eucarística, toda a igreja é chamada a entrar no movimento pascal do seu Senhor. A nossa participação no corpo e no sangue de Cristo nos faz ser uma só coisa com Ele. A Eucaristia pede à esposa, a igreja, de tornar-se pão dividido, vinho derramado para a salvação do mundo, precisamente como fez o esposo, o Cristo. A Eucaristia leva o cristão a ser irmão de cada homem, numa comunhão sem exclusões, numa partilha sem fronteiras. A caridade fraterna é o nome próprio do homem eucarístico. Ao façam isso em minha memória, está estritamente ligado como o formar uma unidade indivisível, o eu dei o exemplo para que vocês façam o mesmo que eu fiz. A liturgia, em particular a Santa Missa, é a primeira indispensável fonte da qual os fiéis podem atingir o genuíno espírito cristão. O rito deve passar da memória à imitação e estender-se na vida. O milagre eucarístico de Lantiano é atual, não somente pela confirmação autorizada da recente verificação científica, mas também e sobretudo porque remete o fiel à eucaristia, fonte, centro e vértice da identidade e piedade cristã. Na Santíssima Eucaristia, de fato, se encerra todo o bem espiritual da igreja, isto é, o próprio Cristo, nossa Páscoa e Pão Vivo. Então, o milagre eucarístico de Lantiano é uma missa jamais terminada, uma maravilha jamais descorada, um rasgão no véu do mistério, um prodígio que ainda hoje enche os olhos de estupor. é uma força além de um sinal deixado por Cristo na sua passagem por Lantiano, jamais dispersa, uma realidade física, perceptível, na qual são recolhidos o som da sua voz e o vibrar dos seus sentimentos, o palpitar do seu coração e o sinal luminoso vindo do infinito para que não fique interrompido o diálogo entre o céu e a terra. Há mais de doze séculos, muitos homens das mil faces e nomes se dizem vamos até Lantiano, vamos ver o evento que o Senhor nos deu a conhecer. A sua notícia e o seu anúncio são difundidos por toda a terra. Como os personagens evangélicos do primeiro Natal, milhares e milhares de peregrinos se colocam a caminho para vir ver e para adorar o Senhor. E, ao ver as prodiosas relíquias eucarísticas, todos provam uma grandíssima alegria. Abertas as portas dos seus corações, oferecem a Deus o ouro da sua piedade, o incenso da sua oração e a mirra das suas dúvidas. dos seus cansaços, das suas perdas. então, retornam às suas cidades por outro caminho. o da fé livre, da esperança certa, da caridade perfeita, da reconciliação plena, da paz profunda, da consolação divina. É Cristo, de fato, o mediador entre Deus e os homens, a única luz para os caminhos incertos do homem, o único sustento para os seus passos vacilantes, e o único futuro para os seus frágeis sonhos, o único refúgio para o seu pobre coração. O milagre eucarístico de Lentiano é como o eco do grande anúncio evangélico. Deus é pai, Deus é Emmanuel, Deus é amor, e vocês são todos e todos. a única mensagem que pode encher de alegria a paz e da terra para o terceiro milênio. A única boa notícia que faz jubilosa a história, dando-lhe sentido, cor e sabor. É o coração do anúncio da igreja. É o conteúdo da nova evangelização. Glória a Deus no alto dos céus e paz na terra aos homens porém amados. Glória a Deus e cedo Glória a Deus e cedo o glória a Deus e cedo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL